Nós todos somos nós, Cascadeiras e nós vamos voltar para quebrar nada. Eu fui chagoteado nos campos de algodão, Eu fui torturado na inquisissão, Eu fui tão desejado pela tua mamãe, Eu fui crucificado, Saber foi, saber só o super rock em mão, Minha garganta, não posso assistir o chamar. Uh! Na mãe violada, papai chorou no chão, Minha irmãzina andou no colchão, Fui humilhado na sala de recepção, Fui crucificado, Saber foi, saber só o super rock em mão, Minha garganta, não posso assistir o chamar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri